Estamos aqui abrindo a reunião de trabalho do Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, da Assembleia Legislativa. Quero aqui registrar a presença de algumas entidades, instituições que fazem parte desse grupo, presentes aqui a Federação Catarinense de Autismo, a Federação das APAES de Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Educação Especial, Secretaria de Estado da Saúde, Federação Catarinense dos Municípios, Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Secretaria de Estado da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Tribunal de Contas, o IBGE. Seria isso? Se tiver mais alguma instituição que não foi citada, por favor. Conselho Estadual da Educação. E o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência também. Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência também. Agradecer a presença de todos. A pauta que nós estaremos hoje debatendo são seis pautas que vão ser debatidas aqui durante o grupo, durante a discussão de vocês nesta tarde. O primeiro é um censo destinado ao aperfeiçoamento de políticas públicas em atenção às pessoas com transtorno do espectro autista, e um alinhamento para a construção de um software relativo a isso. A apresentação dos novos integrantes do grupo de trabalho, que é o IBGE e o Tribunal de Contas, já citados aqui. O número três é o relatório da visita à sede do IBGE, para discutir o censo do autismo. Quatro seminários estadual do autismo, que nós queremos fazer pelo Estado de Santa Catarina, para tratar de assuntos relativos ao diagnóstico, intervenção precoce e comportamento. Depois, uma discussão sobre livros para publicação desse assunto. E, por último, o projeto de lei que a gente apresentou, eu e o deputado Camilo, que dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação, o PIA, para os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo-se transtorno do espectro autista, nas instituições de ensino do Estado de Santa Catarina. Esse projeto, ele já foi apresentado por mim, pelo deputado Camilo, e hoje ele está na CCJ, na qual eu e o deputado também fazemos parte. Foi feito um pedido de vistas pelo deputado Márcio Machado, provavelmente um pedido para acrescentar, em termos de melhorias para o projeto, e nós estamos trabalhando para que esse projeto passe mais rápido aqui na Assembleia. Deixo a palavra também para o deputado Camilo, para depois a gente liberar o grupo para o trabalho. Primeiro, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso colega, amigo, deputado Pepe Colasso, parabenizar pelo início dessa reunião da Frente Parlamentar do Direito das Pessoas com Transição de Espectro Autista. Esse é um assunto muito recorrente na Comissão das Pessoas com Deficiência. Hoje pela manhã tivemos reunião na comissão, da qual faço parte. Quero cumprimentar a Janice, cumprimentar todos que foram citados. Dizer para vocês que é um assunto que está tomando debate lá na Comissão das Pessoas com Deficiência. É um assunto que essa frente vem para deliberar, principalmente essas pautas citadas pelo deputado Pepe Colasso, e me colocar à disposição de vocês para que possamos fazer toda a interface necessária pela Assembleia Legislativa junto a todos os órgãos necessários que precisar. Nós teremos também as emendas de bancada. Eu acho que até para ajudar na questão financeira, muitas vezes, recursos, nós fazermos uma conversa com os deputados. Eu não tenho dúvida aqui que toda a conversa, quando nós falamos da questão do autismo, tem uma sensibilidade muito grande de todos os deputados. Eu acho que é possível porque todos os projetos que são feitos necessitam de recursos. Eu acho que também nós, enquanto deputado, temos essa tarefa de ajudar também na questão financeira, e me coloco à disposição nesse sentido. De mais a mais, uma boa reunião. Estarei presente com vocês há um pouco aqui, porque nós temos muitas comissões, eu tenho umas duas horas, tem sessão no plenário, e a gente vai se virando aqui, terça, quarta e quinta, é desse jeito, mas a gente tem as assessorias, a Janice nos assessora lá, está dando toda a atenção possível, e o que eu precisar, estou à disposição. Então, uma boa tarde a todos. Agradecer, deputado Camilo, pela manifestação. Antes da gente, dos dois deputados, liberarem aqui a Janice e o Henrique aqui para comandar o grupo de trabalho, eu só quero reforçar também o que foi dito aqui pelo deputado Camilo. A gente tem tentado pautar muito esse assunto referente ao autismo aqui na Assembleia para que a gente aprimore leis de acesso, de possibilidades, para que essas pessoas, não só crianças, mas as pessoas, possam ter uma vida mais digna, e a gente está levantando muito essa bandeira. E eu quero agradecer a todos vocês aqui, que estão também se dispondo dentro desse GT, desse grupo de trabalho, para frequentemente estar debatendo, para que a gente dê celeridade, e não só celeridade, deputado Camilo, que a gente possa fazer leis e normativas que sejam bem elaboradas, que não sejam apenas colocadas por colocar. Então, tudo o que a gente está apresentando aqui na Assembleia, a gente está fazendo questão de escutar vocês, que são pessoas que são muitos profissionais, que se dedicam a essa causa. E só para encerrar, esse último projeto que nós apresentamos, ele ainda, depois da CCJ, como eu falei aqui, ele ainda passa pela Comissão de Trabalho e Serviço Público, porque é referente às instituições do Estado de Santa Catarina, vai passar também pela Comissão de Educação, e aí pessoas com deficiência, como o deputado Camilo falou aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Nós vamos desejar, nós vamos nos ausentar agora, porque a gente vai também para outros debates aqui da casa, mas o Henrique, a Janice, a Cátia, vocês todos estão em boas mãos, eu dedico aqui a vocês boas discussões, para que depois venham boas apresentações, para que dentro desses assuntos que vão ser debatidos, a gente possa acelerar esses assuntos que são importantes e pertinentes a essa causa. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Então vamos dar segmento, até para que a gente tenha o horário aí, o agradecimento de vocês, está disponibilizando o seu horário, para que a gente possa fazer uma reunião produtiva, mas que ela também possa ser uma reunião que tenha resolutividade, que a gente possa ser pragmático, um pouco mais acelerado, fazendo com calma, mas porque todo mundo tem os seus afazeres também. Então a gente vai continuar, e a pauta vai ser a apresentação do Censo, através da Inoversa Sul, através do Rubens e do colega, do Rony. Então a gente vai deixar aberto agora para eles fazerem as apresentações, e assim que eles terminarem as apresentações, está aberto aí para poder ter dúvidas, esclarecimentos, para a gente poder fazer os questionamentos. Está bom, gente? Rubens e Rony, por favor. E é bem importante, assim, uma análise de todas as instituições, assistência social, saúde, educação, porque é para a construção desse material. Então ele precisa, a gente precisava dessa reunião presencial, não é, Sr. Rubens? Para que ele pudesse dar prosseguimento ao trabalho. Então, vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem, para depois que ele abrir, a gente poder estar construindo junto. Até o Conselho Estadual de Educação, tem muitas coisas que a gente quer envolver nessa pesquisa, e que é importante a sugestão de cada um. A gente teve uma primeira reunião, Sr. Rubens, eu e a Selma Adão, que é assessora do deputado Rodrigo Minotto, nós tivemos uma primeira reunião com o Sr. Rubens, depois, antes do Henrique, e a gente até levantou algumas questões, mas nós não queremos nada deliberar sozinhos, a gente quer sempre deliberar com os membros que fazem parte da comissão. Henrique, boa tarde, Janice, boa tarde a todos, que aqui são presentes, na verdade, aqui com o nosso colega Rony. Nós estamos aqui pela Fundação Inuversa Sul, que, na verdade, é o nome atual da Fundação Unisul. Na verdade, nessa etapa, uma colaboração da Fundação aos trabalhos dessa Frente Parlamentar, de relevante importância, e aí adicionando a preocupação que normalmente nós temos com o infantil e com o juvenil, a preocupação também com o público adulto, do espectro autista, que é um público que merece uma grande atenção também, não só do Estado, mas de toda a sociedade catarinense. Sendo bastante objetivo, Então, o foco é censo e elaboração de estudo estratégico para o aperfeiçoamento de políticas públicas em atenção aos catarinenses com transtorno espectro autista, cujos objetivos específicos estão centrados em três. É realizar uma pesquisa que resulte na identificação dos residentes em Santa Catarina com transtorno do espectro autista, nos três grupos que eu acabei de mencionar logo no início. Elaborar, a partir dessa pesquisa que está se propondo, um estudo estratégico, um diagnóstico e prognóstico sobre a temática do transtorno do espectro autista, e aí sim propor um protocolo do estudo que resulte em direcionamentos para o aperfeiçoamento da rede de apoio e assistência às pessoas com o transtorno. Nesse aspecto, com relação ao senso especificamente, mas, ao final, o Rony vai complementar com dados mais específicos e também associados à plataforma de inteligência, definir os critérios de amostragem, claro, o nosso colega do IBGE é isso, é fundamental, sem isso a pesquisa fica comprometida, coletar dados por meio de questionários, entrevistas e outros meios que o grupo julgar necessário, processar e analisar os dados coletados e elaborar o relatório de pesquisa, reunindo e consolidando informações que não somente possam embasar as políticas públicas, como também apresentam números efetivos da comunidade autista. No aspecto que envolve a elaboração do estudo estratégico e o diagnóstico, nós precisamos consolidar pesquisas sobre os estudos relacionados ao tema, não somente aqueles que já vêm sendo desenvolvidos pela frente parlamentar, pelas instituições que aqui estão, mas, eventualmente, alguma outra ramificação de fontes que possamos pesquisar, não só em termos de Brasil, como também no exterior. Identificar e analisar os principais desafios e tendências relacionadas ao transtorno, avaliar os programas de apoio para as pessoas com transtorno, mapear as instituições, ONGs, formalizadas ou não, que trabalham com a causa autista, analisando os seus campos de atuação e verificando quais as melhores práticas e quais suas regiões de abrangência. E aí também desenvolver uma abordagem holística sobre o tema. E ainda com relação ao estudo estratégico, desenvolver estratégias para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, realizar entrevistas para entender melhor os desafios enfrentados com o transtorno, reunir especialistas do segmento, é uma ação que a própria frente parlamentar já vem fazendo, congregando todas as entidades que aqui estão presentes, e elaborar um estudo estratégico, diagnóstico e prognóstico com relação ao tema. Com relação ao protocolo de estudo, e definir o escopo e a abrangência do estudo para o aperfeiçoamento da rede de apoio e de assistência, definindo uma metodologia de avaliação da rede atual de apoio e assistências e as pessoas com transtorno, e estabelecer mecanismos de coleta de dados e informações de pesquisas de campo. Assim como, elaborar um plano de trabalho realizando a avaliação qualitativa e quantitativa da rede, recolher e analisar as informações de pesquisa de campo, elaborar propostas para o aperfeiçoamento da rede de apoio e assistência às pessoas com transtorno, pensando no objetivo de integração em benefício da sociedade. E aí até chama a atenção que na nossa equipe temos inclusive pais de crianças com transtorno, e o que ele mais me colocou é o seguinte, o Rubens, quando o meu filho passou pela parte infantil e juvenil, tranquilo, a minha preocupação é na fase adulta. Já estou aí, não estou na reta final, tenho alguns anos de frente pela vida, mas a preocupação sempre fica com quem vai ficar, quem será o responsável, quem de fato vai acolher, dar atenção, principalmente agora, felizmente, com a causa da longevidade para todos nós, felizmente, logo estaremos batendo os 100 anos principalmente com qualidade de vida e com saúde. Então apresentaram o protocolo de estudo a ser implementado, e aí nesse contexto, Henrique, de forma bem, o objetivo passa agora a palavra para o nosso colega, para o Sr. Rony, para trabalhar a questão da tecnologia de informação e principalmente na proposta, nosso colega do IBGE, na proposta de informações a serem prospectadas, que aí sim merece uma avaliação crítica reflexiva. Rony? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Henrique, boa tarde, Janice. Dando seguimento ao que o Rubens colocou, hoje, dentro dessa nossa preocupação, é que a gente possa realmente consolidar as informações. Nós temos uma estrutura muito grande, eu acho, já de uma série de instituições dentro do Estado. Essas instituições geram informações, elas têm informações, elas têm cadastro, mas esses cadastros, às vezes, não são unificados. E a gente tem duplicidade de informação, a gente tem cadastros diferentes, a gente tem informação numa entidade que não tem na outra entidade, e a nossa preocupação é trabalhar em cima disso para poder centralizar ou, pelo menos, uniformizar essas informações dentro do que, se a frente parlamentar ou as instituições julgarem necessário ou mais adequado com essas informações dessas pessoas. A nossa ideia é trabalhar modulando em três estruturas. Essas estruturas, primeiro, seria a condição de um cadastro dessas entidades e das pessoas portadoras. Então, que realmente a gente possa definir um cadastro. E esse cadastro, ele possa ter todas as informações, tanto quantitativa como qualitativa, tanto da instituição como das pessoas. Como o Rubens disse lá, é procurar, inclusive, instituições que, às vezes, não estão regularmente incluídas já dentro da estrutura do Estado, mas que fazem trabalho. Então, a gente tem que pesquisar, porque, às vezes, uma criança, uma pessoa com transtorno está inserida nessa instituição e ela deixa de estar incluída dentro da estrutura do Estado ou do conhecimento do Estado. Por quê? Porque já está sendo atendida e aquele atendimento é uma condição de caridade, é uma condição de uma instituição que procura algum benefício e assim por diante. Então, a gente deixa de ter a informação daquela pessoa que talvez está sendo atendida por uma instituição que não está vinculada a uma estrutura oficial do Estado. Então, essa é a ideia do cadastro, quer dizer, poder centralizar essas informações e, com isso, já padronizar as informações. Trabalhar em cima de um sistema de business intelligence, quer dizer, juntar essas informações e realmente agora qualificar essas informações numa estrutura factível de conhecimento e, com isso, também com um cruzamento de informações. Então, qualificar essa informação com dados do censo, dados da pesquisa, dados das instituições e, com isso, poder trabalhar em cima. E, daí, depois, com essa vinculação dessa estrutura, tanto da parte das entidades como da parte das informações, é estartar o processo da pesquisa de campo. Por quê? Porque, quando a gente modula toda a parte cadastral, nós vamos ter vários campos, provavelmente, que não vão estar preenchidos. E a gente tem que preencher esse campo. Tanto das instituições como das pessoas. A gente vai tentar buscar a importação desses dados de instituições, mas muitas importações, muitas instituições, não vão estar com os dados todos complexos baseados na estrutura de pesquisa ou na estrutura de cadastro que a gente, que a frente parlamentar e as instituições pensam que devem ter. Por exemplo, a idade. Mas eu quero saber também quem é o pai, quem é a mãe, quem é o responsável, quem fica, qual a idade, projeção dessa idade, de quem é o cuidador, talvez para saber, como o Rubens disse, que aquela pessoa talvez não vai ter mais o atendimento familiar. Então, são várias informações que podem ser cruzadas dentro disso. Só que, para isso, a gente precisa da estrutura de informações. E aí vai a questão da pesquisa. Então, é transformar essa condição de pesquisa, essa questão de senso, a gente, quando fala, sempre tem a referência do IBGE, senso, a estrutura, para a gente poder realmente ter essa qualificação dessas informações. A ideia que a gente tem é que a gente procure essa estrutura, eu coloquei algumas instituições nesse sentido, que a gente tenha a estrutura de cadastro BI centralizada, isso num ambiente que a frente parlamentar julgar necessário, dentro da Assembleia, dentro de alguma daquelas instituições. Por quê? Porque a gente tem a responsabilidade com dados, e daí aqui envolve a condição da LGPD, quer dizer, é uma preocupação, porque são dados sensíveis, são dados de saúde, são dados de informação de pessoas. Então, isso é uma preocupação que tem, de acessos com restrições, de acessos com permissões, para poder se fazer isso. Então, aí a gente tem um leque de instituições, que eu coloquei algumas, que a gente tem, nós temos o IBGE, com uma fonte infinita de informações. Nós temos, por exemplo, o sindicato das escolas particulares, que talvez fazem trabalho com pessoas de transtorno, a qual essas pessoas não estão incluídas dentro de nenhuma informação do Estado, porque a escola já faz esse atendimento. Nós temos a Federação Catarinense de Educação Especial, que tem um trabalho grandioso, feito de acompanhamento, inclusive tem a parte da estrutura das associações, do espectro autista, tem a Federação das APAES, ou as próprias APAES, com informações, e assim nós podemos ter uma série de informações. E a ideia é que a gente pegue o sistema, ou a ideia é de consolidar todos os dados que tem, fazendo uma depuração, vendo sobreposição de informações, cadastro duplicado, e verificando todas as informações necessárias dentro de um cadastro factível, ou dentro de um cadastro que se julgue o mais importante, ou mais completo, para a gente poder fazer as análises. Tendo essas informações como completo, isso alimentaria a questão da pesquisa do censo, e a ideia é que a gente tem que a pesquisa e o censo, ele possa ser feita em três linhas, quer dizer, os mais facilitados, com o contato telefônico de pesquisa, a condição dos outros facilitados, com a parte de internet, quer dizer que eu possa fazer tudo eletronicamente, se eu já tenho um cadastro atualizado, complementação só de informações, e os mais difíceis, até com visitas locais, ou presenciais, de poder fazer esse levantamento. Então, com essa junção de informações, a gente conseguiria ter um espectro grande de atuação e de informações, para realmente poder trabalhar naquelas informações que o Rubens colocou, de projeção, de estudo, de eleaboração de políticas públicas, e assim por diante, com a participação toda das entidades que se fizerem necessárias. Aqui alguns exemplos, então, do sistema de pesquisa, atualizar, elaborar cadastros, como também apresentar números efetivos da comunidade. Então, é tentar ser o mais preciso possível, e a gente procura, seria no sentido de tentar ser censitário, quer dizer, procurar todos eles dentro da política que a gente tenha cadastro, ou que possa reunir no cadastro, e daí ter um número factível. Hoje a gente tem, talvez, no sentido de um número factível, mas com um pouco de projeção. A gente não tem a exatidão desses números oficiais. Então, tentar buscar nesse sentido, está para poder realmente ter esse público. Dentro da parte do business inteligência, realmente poder fazer com as bases, informações que vão ser coletadas, um estudo, que a gente possa ter informações. E aí, com os dados, a gente tem a possibilidade macro disso, quer dizer, juntar por município, juntar por região, fazer comparativos, ter informações. Aqui é um modelo que a gente tem sobre questões de assistência social, sobre questões de meio ambiente, e trabalhos que são elaborados, que podem ser preparados em cima dessas informações. Então, tendo as informações, a parte de projeção e disponibilização dessas informações, ela fica aberta a toda necessidade que se faz. E é quando a gente começa a trabalhar na condição do BI, é assim, a gente pergunta, nós temos as perguntas das entidades, da frente parlamentar, e aí começa a se fazer a criação das estruturas de resposta. Eu queria saber isso, eu queria saber aquilo, eu queria aquilo, e assim por diante. Então, quando a gente faz as perguntas, o que a gente vai trabalhar? É nas respostas, ah, mas eu queria criar essa informação, cruzar com aquela informação. Ok, é possível, é possível, então, começar a fazer nesse sentido. Essa é a ideia que se tem em cima, o sistema de cadastro, e o cadastro é que a gente possa ter, então, uma padronização entre todas as entidades, e que permita também que as entidades comecem a incluir dentro dessa estrutura, novos diagnósticos, novas pessoas desse aspecto. Quer dizer, todas essas informações são criadas nesse sentido de ter um portal com informações, cada entidade vai ter a sua estrutura, mas que possa fazer uma padronização de inclusão de informações. Com isso, padronizar realmente esse trabalho. Com isso, algumas questões, isso aqui é só comparativo, que estariam dentro das questões do censo, então, a qualificação da pessoa, informações de quantitativo e qualitativo, então, se possui diagnóstico mediante laudo, sim ou não, se possui laudo obtido na rede pública ou privada, então, essas aqui são questões ou perguntas que poderiam estar qualificadas dentro da estrutura de pesquisa, por quê? Porque isso demonstra e refina as informações de cada pessoa ou de cada entidade. Então, são várias perguntas que isso, a ideia é debater antes de concluir qualquer tipo de estrutura ou qualquer tipo de cadastro finalizado, assim, que todas as entidades possam contribuir e cada uma colocar que informação é pertinente, que informação é necessária para a gente poder ter essa estrutura tanto no cadastro como na complementação depois no censo. Bom, seria importante citar cada pergunta até que vocês poderem prefeccionados nesse momento. Então, por exemplo, possui diagnóstico do espectro autista mediante laudo, sim ou não, em processo, se esse laudo foi obtido na rede pública ou privada, então, uma resposta. O diagnóstico teve acompanhamento realizado por equipe multidisciplinar, quer dizer, psicólogos e assim por diante, se tem dentro da estrutura de apoio, se a equipe multidisciplinar acompanhou, foi da rede pública ou privada, informações gerais sobre o transtorno, no laudo apresentado, possui alguma dessas comorbidades, então, colocar toda a estrutura, quer dizer, tentando vincular também a condição do espectro com outras comorbidades, informações sobre o transtorno, tem acesso ao serviço de saúde, sim ou não, na rede pública ou privada, informações sobre o transtorno do espectro, teve acesso ao serviço ou não, é atendido em alguma entidade ligada à causa, quer dizer, uma pai e assim por diante, ou outra entidade que às vezes nem é ligada à causa, mas não é vinculada a uma estrutura do Estado, então é possível ter essa vinculação e daí a gente também começa a depurar algumas entidades que não estão vinculadas, mas que fazem esse apoio para serem inseridas na questão de políticas públicas, se está em fase escolar ou não, se é rede pública ou privada, então na rede privada às vezes ele está lá dentro, mas não está informado dentro da estrutura do Estado, as pessoas sendo acompanhadas dentro de escolas particulares, privadas, mas não tem essa informação, se está em fase escolar, possui professor, segundo professor, então dentro da estrutura baseada na condição da legislação, isso já traz a necessidade de uma política pública de poder vincular tanto na área de educação da rede pública como da rede privada, bom, seria isso, então essas são algumas das perguntas que estariam vinculadas ao censo, mas que a gente procuraria trabalhar e realmente eu creio que esse espectro de perguntas seriam bem maiores sobre isso, então alguns dos qualitativos é a idade, mas quem é o responsável, não é o responsável, qual a idade do responsável, com isso a gente consegue fazer uma projeção baseada na expectativa de vida, se ele vai ter algum problema ou quem é que ficaria com ele, qual a idade que ele poderia estar desassistido, então são questões de política pública que poderiam ser traçadas baseadas em cima de condições estatísticas tendo essas informações, basicamente seria isso, dentro dessa estrutura de informação a gente fica à disposição, isso, como o Rubens disse, a fundação está no sentido de colaborar dentro dessa estruturação da frente parlamentar para a gente poder ter essas informações, tá bom? Obrigado. Eu até queria dar como sugestão até fazer um lembrete, ali no texto tem a palavra portadora, a gente não usa mais, eu já passei o recadinho para o seu rosto, tira a palavra portadora, mas aqui a gente tem instituições de renome que poderiam estar melhorando a redação até em nomenclatura, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, a Fundação, que tem a sua equipe, a minha sugestão se vocês encaminhassem para nós esse texto, a gente colocaria no grupo como sugestão assim, Fernanda sentaria com a equipe dela de pesquisa e viria as perguntas e tentaria adequar, a Feamas tentaria ver qual a sugestão que tem, Secretaria de Educação, às vezes querem implementar, mas a gente não colocar no grupo cada instituição mandar o seu, porque daí a gente senta com o seu Rubens e consolida e manda para o grupo, ficaria assim, está fechado assim, porque não adianta ele começar a trabalhar e até o IBGE vai ter que nos ajudar, porque de repente às vezes a gente sonha e faz perguntas muito extensas, nos ajudar de forma que seja mais clara e mais objetiva. Não sei se o grupo concorda, sim, porque ele está decidindo. Eu até tinha colocado como anotação quando o Rony finalizou a apresentação, justamente, encaminhar com a ata no grupo a apresentação deles para vocês dar uma analisada com cada entidade, para fazer esse compilado e depois encaminhar para a gente e a gente passar para o Rubens e para o Rony para eles fazerem avaliações. E até é importante que venha por entidade as respostas, porque no final do ano tem que apresentar relatório, então, olha, cada entidade apresentou a sua proposta, encaminha para eles para eles encaminharem a versão, o Conselho Estadual de Educação, de repente, que é lento de se buscar algum dado, dar a sua opinião, o Tribunal de Contas lá para estar fiscalizando a aplicação do recurso público, o que poderia estar colocando. então, acho que nesse sentido a gente tem como se concentrar e trabalhar melhor em cima, se vocês concordarem com isso. Perfeito, vamos deixar aberto também. tem mais algum comentário em relação ao senso? Por favor. Sim. Sim. É, quando você fala em catarx, né, esse catarx até o... 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 nesse caso, não sei se a gente se lembra aqui, pelo menos, o grupo, né? Nesse caso, quem é que faz a infecção desses dados de informação? Aonde? Vai ser? a quinta, vai ser? Eu não estou claro para a gente. E a outra, aí é uma pergunta, né? Será que é preciso anexar o compromisso do laudo? Eu vou pedir para vocês ligarem o microfone e falar próximo, está sendo gravado. Opa, desculpa. Então, as duas dúvidas que eu fiquei em relação à inserção, né? Porque eu lembro que numa das nossas reuniões, até foi uma colega, eu acho que da saúde, que comentou, né? Ah, o médico dá o laudo e depois a secretária liga lá no hospital infantil, não sei aonde, para dar... Não sei se isso não vai dar certo nunca, né? Então, será que esse cadastro já não pode estar ali no computador mesmo do próprio médico ou da própria... Então, essa é uma coisa que eu tenho. Eu vou pedir ajuda para a Selma, que participou comigo da reunião. A gente levantou essa questão para o Sr. Rubens e o nosso interesse é trabalhar um programa que seja tão bom que, vamos supor, a própria Secretaria da Educação ou a Fundação possa ter acesso a isso quando entrar um aluno autista, ele ter uma matrícula, né? Essa é uma que nós discutimos. Se é o João, o João já tem... O João da Silva já tem a sua matrícula lá, então, ele vai aparecer. Se ele está em vários lugares, já vai aparecer ali. Se é o médico ter acesso também, A gente queria... Por isso, a Secretaria da Saúde está fazendo parte, que os nossos médicos tenham acesso para que a hora que sair o diagnóstico ele já possa alimentar no sistema para que nós já sabamos. Ele tenha uma senha e ele acerta. Isso, que a própria equipe lá ou da Kátia ou da Kátia ou da Fernanda lá já sabe. A Secretaria da Fundação já sabe. Lá em Alfredo Wagner já tem tantas crianças com autismo. Lá em tal lugar tem tantas já nasceram. Sabe? Então, nesse sentido, Kátia, para a gente ir trabalhar... Só complementando, a ideia é que a própria estrutura criada possa ser definida com instituições tendo acesso e possibilidade de cadastramento, como possibilidade também de outras entidades que, assim, a estrutura de entidades definir como é... Nós queremos definir que os médicos que dão laudo possam ter acesso a fazer o cadastramento. Então, é tentar ter estruturas que possam incluir a informação de maneira fedidigna, não aberta, mas com responsabilidades, daí a gente pode trabalhar em cima da condição de assinatura digital, quer dizer, é uma responsabilidade, é um laudo dado oficialmente, quer dizer, ele vai assinar aquela inclusão daquele dado dentro da estrutura, tornando daí a informação correta e a mais urgente possível, quer dizer, se eu tenho um médico que dê a inclusão, antes das entidades, a criança já vai estar incluída, a pessoa com transtorno já vai estar incluída dentro dessa estrutura. ou a única preocupação é que a gente crie, e essa estrutura hoje a maioria dos sistemas trabalha com a condição do CPF, então você já tem isso, então, uma vez o cadastro do CPF estando lá dentro, ah, não, vou incluir, não, já está cadastrado. Então, a gente define um código único de acesso, esse código único da pessoa cadastrada lá dentro, e aí você consegue consultar ou incluir informações nesse sentido, mas o cadastro possa ser dimensionado nessa estrutura das pessoas. se puder já incluir no encaminhamento das perguntas, se houver alguma sugestão, alguma recomendação de cada órgão, de cada entidade, já coloque junto também a informação para poder fazer avaliação na consolidação. Isso. um lembrete da importância também de como que a gente vai proceder na questão do laudo. O que a gente vai aceitar de laudo? Acho que isso é algo assim para ser estudado com muita cautela, porque a gente que está lá na ponta, digamos assim, recebendo essas famílias, a gente recebe vários documentos que não correspondem, e agora também a gente está tendo a parte dos profissionais da psicologia que eles, dentro da, como se fala, a nomenclatura deles, eles podem estar dando um diagnóstico. Então, se a gente vai aceitar, se a gente vai aceitar só médico, qual médico, psiquiatra, neurologista, acho que é algo e talvez se aprofundar um pouquinho na questão da parte educacional, dentro das questões ali, o nível que essa pessoa se encontra, enfim, acho que seria interessante para dados, até para a gente poder pensar também nessa questão futura dos adultos, o que a gente pode depois estar trabalhando. No laudo ali, já teria que vir, se é por psicólogo, por médico da área? Eu acho que o laudo vai vir normal assim, mas qual laudo que a gente viu? Quem emitiu? Quem emitiu? Isso. Também, Gatia, é uma preocupação sobre o diagnóstico tardio. Nós estamos percebendo o número de diagnósticos tardios que estão saindo agora de as adultas de 50, 40 anos que estão sendo diagnosticadas agora. Então, é interessante que eu vou colocar aqui para você. Não, não... Então, é interessante que possa aparecer... Se puder falar no microfone, Kátia... Salma, porque está sendo gravado. Seria interessante, então, por causa desses diagnósticos tardios, 40, 50 anos que a gente tem visto agora, que as pessoas com espectro autista têm recebido estes diagnósticos, também, Kátia, que possa aparecer nesse diagnóstico. A idade. A idade, que já está, mas este profissional, já que a psicologia também, e tem outros profissionais também da pedagogia, da psicologia, que têm pautado o interesse de fazer esse diagnóstico. Porque as famílias têm se queixado muito que os diagnósticos são demorados. o SUS, o neurologista, não é fácil de que as famílias possam conseguir esse profissional particular. Muitas famílias não conseguem. A AMA que se desdobra em poder fazer esse diagnóstico, né? Então, eu acho que são dados que precisam estar presentes para que a gente depois, lá na frente, ah, faltou este, né? Então, esse diagnóstico tardio é interessante, sabe, Janice? E também o nome deste profissional com a sua CRS. ou profissional da psicologia ou profissional da medicina e até mesmo da pedagogia que possa abrir essa possibilidade. Mas aí, como sugestão, como é um sistema para nível estadual, eu acho que seria bacana essa parte ser regulamentada, talvez por uma resolução do próprio Conselho Estadual da Saúde, dizendo quais são os profissionais que podem emitir esse laudo, né? Quais as características que tem que conter nesse laudo? e aí é divulgado estadualmente para todos os municípios e médicos, enfim, equipes profissionais. Está ótimo. É a padronização do diagnóstico. Só uma questão, agora, em relação a algum ponto de um dia, eu considero um caminho muito perigoso passar essa possibilidade também para a pedagogia. Porque é uma questão do diagnóstico de saúde. A educação, ela vai atuar, ela vai ver o seu trabalho direto com a pessoa com autismo. Mas a emissão de um laudo ser, digamos, terceirizada para o campo educacional, e eu, particularmente, como secretaria de educação, eu acredito que a educação também tem que ser um caminho muito perigoso. mas é um caminho que a pedagogia tem que usar. Mas daí, só... No microfone, se há uma que está sendo gravada. Só para lembrar vocês que daí vem a sugestão que alguém deu aqui, que a gente procure uma parceria com a Secretaria de Saúde para fazer uma resolução para a emissão dos laudos de Santa Catarina. Para a gente ter... Isso é o caminho. Que daí já... Isso, acredito que tenha que ser o Conselho Estadual de Saúde. Não, quer trocar com ele, ali, Sama Constante. Só para lembrar, professor, que no campo da neuropedagogia, as pessoas que se especializam em neuropedagogia estão pleiteando para poder também diagnosticar essas pessoas com autismo. Então, seria uma situação de que a gente ficar se alerta para, nessa resolução, deixar muito estabelecido quem poderia estar concedendo esse laudo. Ou a medicina, ou... Eu acho que a medicina e a psicologia. Quanto mais fechada, melhor. Acatada, então, a sugestão a gente vai encaminhar e cada instituição encaminha para a gente no grupo ali por instituição. Queria a gente juntar. Larissa, quer falar alguma coisa? Só vem no microfone aqui, então. Eu só acho que a gente não pode perder o norte da avaliação que é biopsicossocial. A gente não pode perder esse norte que, eu sou da Federação da Paz, é aquilo que a gente luta tanto quanto o diagnóstico ampliado. Acho que a FNEDA pode até contribuir em relação a isso. De que não é só o médico, é uma equipe multidisciplinar. E aí a gente não pensa só no médico e no psicólogo, mas do assistente social, do fisioterapeuta, do terapeuta profissional. É, mas é que isso vai entrar dentro das perguntas ali. Diagnóstico, quem deu o diagnóstico, qual o médico que deu e depois tem, se passou por equipe multi ou não, né? É que a gente começou a falar se está a questão de CRM, enfim, então a gente tem que só tomar um cuidado de que não é só o médico. A avaliação, ela hoje, inclusive, isso está sendo trabalhado, discutido. E eu só queria dar uma sugestão também que eu acho que... Tem o microfone ali, Larissa, outro ali, fica melhor a tua voz. Nesse ecossistema, até a Sabrina estar aqui, a gente não pode esquecer dos conselhos municipais da pessoa com deficiência. Nem todos os municípios têm, mas eu acho que é um... Sim. Tem vários, ele só ilustrou, mas tem vários. Eu só ilustrei algumas embaixo, tem aquelas mãozinhas juntos, lá são todas as entidades que não estão relacionadas. Eu acho que esse é um ator principal, eu considero. Não, é importante essa colocação da Larissa da questão dos conselhos das pessoas com deficiência, porque você consegue pegar um material mais apurado, Rubens, para poder acrescentar essa questão dos bancos de dados. Muito interessante mesmo, bem colocado. também é importante colocar que a Assembleia aprovou o laudo permanente, eu acho que todos têm ciência disso, então está aprovado o laudo permanente, uma conquista de todos, foi um ano de 40 deputados, então isso foi uma vitória já para as pessoas com deficiência, para ficar indo anualmente pegando o laudo que já é permanente, complicava a vida das pessoas, até porque aqui muito se fala que as pessoas têm uma dificuldade financeira e uma dificuldade social de buscar esses laudos, até porque no município lá da ponta ele não consegue atender porque não tem o médico para dar o laudo, aí tem que ir lá no particular, no particular a família não tem condições, aí se faz, eu já vi muita rifa para a família ter o dinheiro para ter o laudo, então isso vai mudar bastante isso mesmo, acho que foi muito produtiva essa aprovação, a Assembleia está fazendo a sua parte, e agora a gente tem a nossa obrigação como GT de dar continuidade a todas as pautas que estão aqui. Podemos mudar a pauta ou mais alguém quer falar? Quer usar a palavra, fazer algum questionamento? Então, sim, eles vão encaminhar. Então, está já. Bom, nós temos dois novos integrantes no grupo, eu vou pedir para a Mariana vir aqui, a Mari, pode sentar aqui. A Mari é do Tribunal de Contas. Não, 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 não tem contratação. Nós estamos trabalhando nos trâmites da... Até porque a gente está fazendo no grupo trabalho, eles fizeram a primeira apresentação, ele vai compilar todas essas informações com o grupo trabalho, depois do compilado, bem provável que eles vão passar uma proposta, e essa proposta do grupo trabalho a gente vai ter que passar para a presidência da Assembleia. O que der é aprovado e é contratado. Esse é o trâmite da casa. Antes da Mariana se apresentar, eu gostaria de só fazer uma observação, que quando foi criada a Lei 16.036, tem até hoje na cabeça ela, que é a lei que reconheceu os autistas de Santa Catarina. Na época, a Kátia fez parte junto, a Alessandra, que está aqui, fez parte, Maria Nilza, representou a Federação das APAES, a Fundação Catarinense é Sérgio Bassetti, Jaqueline, Secretaria da Saúde. A gente trabalhou em conjunto a lei que reconheceu e deu todos os direitos aos autistas de Santa Catarina. Eu tive muito prazer em trabalhar com a Mariana, que foi a nossa jurídica que trabalhou esse projeto de lei. Há muitos anos atrás, ela já vem trabalhando em relação ao autismo. Foi uma lei que foi criada pelo deputado na época, deputado José Ney Ascari. Hoje ele é conselheiro. Mas foi a lei que deu o marco que começou no estado de Santa Catarina toda essa história com o autismo. No mesmo ano que a gente aprovou a lei, foram realizados 11 seminários, não é, Mariana? para levar o conhecimento à lei, os direitos que os autistas tinham, não é, Cátia? Pela Federação do Autismo, pela ASCA, na época. E foi muito importante, Henrique, porque ela reuniu todas as amas do estado de Santa Catarina para falar uma mesma linguagem. Então, a Mariana tem toda uma história dentro do movimento da pessoa com deficiência. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Me chamo Mariana. Então, já temos esse trabalho anterior. Na época, eu trabalhava na assessoria do deputado José Ney Ascari. Construímos alguns projetos de lei que foram, lograram vitoriosos, aí viraram lei, importante para o segmento. Hoje eu trabalho no Tribunal de Contas, estou aqui representando o Tribunal de Contas junto com a minha colega Rosimari. Eu estou na assessoria da presidência e a gente está aqui para ver do que a gente pode contribuir. Lá no Tribunal de Contas a gente tem o TCE Educação. Até a gente pode conferir se o TCE Educação tem dados de alunos com espectro autista. E aí a Rosimari é a parte técnica, ela trabalha na DAE e ela pode se apresentar também. A gente está à disposição. Pode puxar mais perto. A nossa diretoria trabalha com auditoria em saúde, nós somos especializados em saúde. Então, assim, a gente está, a gente está fazendo um leitamento agora sobre saúde mental e tinha alguma pergunta ali que trazia, que vai trazer algum dado sobre autismo, mas o nosso interesse também agora com esse trabalho, com esse grupo, é entender esse, o autista como paciente dentro da saúde, o acesso dele, como é trabalhado. Esses indicadores vão ser muito importantes para depois a gente poder buscar, poder fazer uma auditoria, entender como é que está funcionando naquele município, estado, principalmente municípios, entender a diferença entre os municípios, verificar. A gente geralmente pega o município que tem um melhor trabalho, compara com o outro, tenta verificar o que a gente pode trazer para ir melhorando no estado todo. Então, assim, vai ser muito importante para a gente esses dados. E até para ver o que os municípios estão aplicando para as pessoas com deficiência. Outro, nosso colega do IBGE. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton Remor, eu sou gerente de pesquisa da superintendência do IBGE de Santa Catarina. Hoje eu venho representando o nosso superintendente, o senhor Roberto Kern Gomes, que, por uma questão de agenda, não pôde estar presente, mas ele certamente vai participar de todas as discussões e as demais reuniões deste grupo. É uma satisfação, enquanto instituição ou o IBGE, poder, de certa maneira, contribuir com um assunto de tamanha relevância. E eu gostaria só de aproveitar a minha fala para lembrar, a gente ainda não tem, infelizmente, a gente ainda não tem um calendário de divulgações, mas foi incluído no último censo demográfico uma pergunta a respeito. ela, inclusive, eu achei ela muito parecida, ela quase que coincide com a pergunta 2.1 ali da apresentação, que é justamente se na casa teve uma... Na casa não é essa a pergunta, se a pessoa entrevistada teve algum diagnóstico por profissional de saúde, algum diagnóstico de TEA por profissional de saúde. E aí, assim, conforme as divulgações do censo demográfico forem acontecendo, certamente será divulgada essa informação e aí isso pode vir a contribuir também com esse estudo, tendo essa informação vindo do censo demográfico. O Cleito, eu transmiti ao Roberto, ele foi muito receptivo, quando eu, a Janice, teve mais alguém que foi junto, né, Janice? Não me recordo, na reunião lá com o Roberto, no IBGE, teve mais uma pessoa junto. Eu acho que foi da FECAM. Eu não me recordo. Foi da FECAM, não é, Luiz? Isso, foi uma moça da FECAM. Não me recordo o nome dela. Foi, foi da FECAM. Isso, ela foi junto lá no IBGE, aproveitando já a apresentação do Cleito, a gente falou um pouco da visita no IBGE. Foi muito produtivo, porque lá a gente conseguiu também alinhar junto com o Roberto e o IBGE, que, a partir do momento que o governo federal divulgar o censo da parte da saúde, que tem a questão da pergunta do autismo, ele vai fazer essa divulgação aqui na Assembleia com o Grupo de Trabalho pela Frente Parlamentar. Então, já deixou alinhado isso de grande importância para nós, o Grupo de Trabalho. Então, a apresentação, ele tinha uma expectativa que seria esse ano, mas não vai acontecer esse ano essa apresentação. Aí, Cleito, pode nos passar alguma informação, mas o Roberto me passou, informando que, bem provável, vai ficar para o ano que vem. E aí, no ano que vem, a gente vai, através da Assembleia, da Frente Parlamentar, do Grupo de Trabalho, fazer essa apresentação oficial aqui na Assembleia Legislativa. O presidente Mauro Nadal, junto com o deputado Pepe Colasso, encaminhou o ofício, a gente combinou o formato, encaminhamos o ofício solicitando, ele deu de acordo, encaminhou lá para o IBGE também nacional, também foi validado. Então, a apresentação vai ser aqui na casa e junto com a Frente Parlamentar. Dá para deixar vocês cientes de como foi a nossa reunião com o IBGE e que a gente já conseguiu avançar com essa pauta aí também do censo demográfico em relação ao autismo. Nós até já convidamos a equipe da Kátia para cantar na abertura, os autistas. Ah, verdade. Já está todo alinhado para a abertura. Uma pena também que, com as chuvas que ocorreram, a Federação Catarinense do Autismo ia ser homenageada na Assembleia. Uma sessão especial de homenagem estava marcada para outubro. Infelizmente, tivemos que cancelar de autoria o deputado Pepe Colasso. Cada parlamentar tem uma sessão solene especial de homenagem. O deputado quis homenagear as associações, a Federação do Autismo, mas, infelizmente, com o ocorrido das chuvas, a pedida da própria federação, a gente teve que remarcar e vai ficar só para o ano que vem. Não temos mais agenda na Casa, porque é na segunda-feira que realiza as sessões solenes de homenagem. Então, a gente vai ter uma data, Cátia, depois do recesso para fevereiro, março, mas a gente está pedindo para a presidência que, no início do recesso, a gente possa fazer essa homenagem. só agradecendo, até porque nós temos algumas damas que passaram também por essa questão das enchentes, então, por isso que foi aí o nosso pedido, em solidariedade a elas, que não poderiam estar presentes naquele momento ali, então, a gente agradece muito. Importante. Eu vou dar uma sugestão, Janice, encaminhamento, deixa na ata, porque o deputado Camilo Martins falou que vai ter as emendas da bancada. Então, as bancadas do sul, do vale, do norte, mas nós podemos aproveitar que vai ser aprovado o fundo aqui da questão das enchentes para a emergência, colocar a importância do relatório da federação para ver as amas formais afetadas, para ver se a gente consegue colocar isso, Janice. O deputado BP Colasso já atendeu, já. Isso, exatamente. Não, mas colocar não só de autoria do deputado, porque ele não consegue atender, todo mundo, né? Então, ele colocar isso como uma bandeira da casa, e colocar através da bancada. Eu acho interessante. Seminários de autismo. Seminários, pode passar. Perfeito. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Me corrija se eu estiver errado. O Ministério Público não tem representante na nossa comissão aqui, né? Não. Não tem. Eu gostaria de fazer a solicitação de que fosse convidado o Ministério Público, Henrique e Janice, por gentileza. Por quê? Porque tem tramitado aqui em Santa Catarina algumas ações por conta do Ministério Público, que é o autor da ação, em face de pais e avós dos autistas com relação à evasão escolar. Muitos autistas têm problema de adaptação nas escolas, têm essa dificuldade de conseguir frequentar a unidade de ensino, e aí fica essa... Muitos pais estão sendo multados, multas altas, pelo Ministério Público, nas ações. É ingressado com a ação contra esses pais, contra esses avós. Inclusive, ontem, uma família nos procurou com relação a esse problema e eu creio que é importante o Ministério Público estar a par das ações dessa comissão, inclusive, já que nós temos aqui multissetores, justamente para que ele possa entender bem esse conceito, porque não é simplesmente um pai e uma mãe, um avô ou alguém responsável por um aluno que não quer que ele vá para a escola. Realmente, ele não consegue. Então, acho que é importante nós termos aqui um representante do Ministério Público até para trazer para nós informações da quantidade de ações que tramitam aí na Justiça com relação a esse sentido para que possa ser analisado caso a caso de evasão escolar ou até mesmo de negligência escolar por conta desse problema. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Seria o Ministério Público que tem os braços, seria o Ministério Público da infância adolescente ou da saúde ou das pessoas com deficiência. Teria que ver com o Procurador-Geral para poder ver. Eu sei que ele tem vários braços. Tem o Ministério Público que eu acho que atua com isso. Tem o Centro Operacional. Isso. Tem o Centro Operacional. Então, teria que ver com o Procurador para ver qual melhor se encaixaria na nossa comissão aqui. Mas é importante eles estarem presentes, saber da existência da comissão, até para que a gente consiga sensibilizá-los também dessa situação e a gente consiga trazê-los para o nosso roteiro aqui. Obrigado. Está de acordo de todos? Então, fechou. Em relação aos seminários que nós iríamos fazer, em função das chuvas, porque, quando a gente faz seminário, a gente faz articulação com prefeitos, com prefeitura, Secretaria de Educação, para trabalhar em conjunto os seminários. Em função das fortes chuvas, como aconteceu em Tubarão, que é onde seria realizado, Palhoça não atingiu, mas atingiu aqui a região próxima. e São Miguel do Oeste, que pegou muito o Oeste, a pedido foi para a gente não fazer os seminários esse ano, porque a gente tentava alterar a data em que a gente arrumava aqui e tal. Aí, cada vez mais chuva, que todos sabem o que acabou acontecendo, as enchentes. Então, nós chegamos a um consenso com o deputado Pepe Colasso para que os seminários fossem realizados o ano que vem. Porque realizar seminário correndo agora, afinal, que está parando as chuvas, não vale a pena, porque tem ainda cidades como o Taió, que ainda está alagada, Rio do Sul, a própria minha cidade, que sou de Três Barros, ainda tem lugares ainda alagados e atingiu muitos profissionais, então, a gente achou melhor transferir. Então, esses seminários serão realizados o ano que vem. Nós temos mapeado aqui Tubarão, Palhoça e São Miguel. Eu gostaria de ouvir, e tem um, que vai ser dia 29 de abril, que é pela Frente Parlamentar em Balneário Camboriú. Tem mais algum município, algum local que vocês acham que deveria ser feito, aqui a Secretaria da Educação, da Fundação, que nós poderíamos estar trabalhando junto enquanto Frente Parlamentar, que poderia estar fazendo? Boa tarde, boa tarde, Janice, boa tarde a todos. Então, Janice, a Fundação Catarinense vem visitando durante esse ano. Não conseguimos fazer como a gente queria, mas a gente conseguiu visitar algumas. Nós estamos com alguns problemas sérios na região de Fraiburgo, lá que nós também já estamos pensando em intervir também com os seminários. Na verdade, o que eu trago para você, como nosso servidor, a ex-presidente da Fundação também, que, nesses seminários, a sede e a fundação sempre conversam muito sobre a parte pedagógica. Nós temos diretrizes no TEIA, temos diretrizes para os CAESPs, e a gente precisa estar presente nesses seminários para que a gente consiga levar o que o Estado está trabalhando para não ficar falas muito distintas, diferentes, trabalhos de várias áreas, vários setores, enquanto o Estado trabalha tanto e discute tanto isso. Então, partindo do princípio que a gente tem essas diretrizes e que a gente vê que está dando certo, nós estamos vendo um trabalho excelente nas APAES da federação, que está excelente, sabe, o trabalho com o autismo depois que a federação passou em todas as APAES. Então, a gente pede, Janice, que sempre nos convidem ou direcione-se direto para nós, porque a gente já sabe que teve alguns convites que não chegaram até nós e acabou que a fundação não participou. Então, é importante que a gente esteja presente para a gente difundir essas diretrizes e estar junto com vocês nisso. É bem colocado, Fernanda, e até sim vou colocar o grupo, não vou dar nenhum puxão da orelha, não sou disso, vocês me conhecem, mas, assim, se vocês lembram, se vocês lembram, a gente fez um modelo de um projeto e encaminhou como sugestão para o grupo. A única secretaria que a pessoa se manifestou que iria trabalhar a parte da saúde foi a Secretaria da Saúde, a Jaqueline. Os demais, assim, foi insistido, foi colocado, a gente não recebeu retorno. Então, assim, todos fazem parte do grupo, a gente tem, acho que vocês encaminharam, sim, assistência mandou. Então, assim, quem faz parte do grupo que é designado, é designado por alguém responsável do órgão, que leve para o órgão para trazer, tipo isso que a Fernanda nos trouxe. Eu acho importante, eu até acho que nos seminários, duas, três horas deveria ser dedicado para trabalhar as diretrizes. Por quê? Ela foi construída junto com a Federação Catarinense de Autismo, com a Federação das APAES, foi trabalhado, com o grupo técnico da Fundação Catarina em Educação Especial e Secretaria da Educação. Então, ele está coeso. E aí, se abriu espaço para assistência social e para a saúde, colocar como eles estão trabalhando a questão do autismo, qual é o fluxo. Uma palestra magna e, à tarde, ser a parte técnica. Se vocês todos concordarem, a gente vai mudando nisso. O que a gente... O Janice até me permite, porque a fala da Fernanda é louvável no requisito aqui da Assembleia. Por quê? Porque a gente sabe que tem a comissão das pessoas com deficiência onde o deputado Vicente Caropreso faz muitos seminários. É o que mais faz. E aí, não passa pela gente. Não sei. Chega o convite ali, às vezes chega, também não chega. Não tem essa comunicação assertiva. Mas, paralelamente, a escola legislativa vem fazendo junto com as câmaras e os vereadores. Isso dificulta muito, porque as câmaras vão lá, organizam junto com a escola legislativa e aí a narrativa se vende como eles querem lá. Não tem uma diretriz exata e vocês não vão ter ciência do que está acontecendo lá na ponta. Então, tem que ver. Mas eu acho, Henrique, que é pertinente que ela colocou porque nós temos aqui Conselho Estadual de Educação. Eu sei porque eu faço parte com elas, ali está sendo revista a resolução 100. Não sei se essa resolução pode vir para cá, para a escola legislativa. Não, a resolução é que normaliza... Está em debate? É, não, isso é outra coisa. Mas, assim, a gente é um grupo que trabalha junto a mesma política. Não tem sentido a gente se dividir. Então, é interessante porque as diretrizes foram construídas juntas e a gente tem que trabalhar isso. A gente já pediu para sentar com o David e com o deputado Vicente justamente para a gente alinhar isso, porque houve, durante esse ano, muitos seminários e muitas falas diferentes do que o Estado... Perfeito. E eu vou dar mais uma sugestão. Procura a Marlene, da escola legislativa, para passar para ela a diretriz, porque daí ela vai passar a diretriz para aplicar daquela forma quando ela também liberar para a Câmara de Vereadores. Porque eu já vi seminário de autismo em várias Câmaras de Vereadores que não passou para o deputado. Simplesmente vem aqui, tem algum padrinho, se é normal. Agora nós estamos sentando com a FECAM também, A Janice também está na FECAM, nós também estamos sentando com a FECAM, porque a gente precisa alinhar isso, senão a gente nunca vai chegar em um desenvolvimento, porque cada um vai e fala uma coisa e a gente não consegue. Então, a gente tem que alinhar e o Estado está organizado nisso. Não é de agora, Janice, que isso vem. Então, é importante... Nós poderíamos fazer o seguinte encaminhamento em relação aos três seminários. Nós temos esses três aprovados. Vocês poderiam sentar a Kátia, a Fernanda, com a Secretaria da Educação e vocês verem aonde está mais defasado que a gente precisa atingir. E daí a Frente Parlamentar já organiza esses seminários. Pode ser assim? Acho que a Federação das APAES também, vocês fizeram essa visita em todo o Estado, já poderia, olha, tal região tem que trabalhar mais, se fecham, dizem, olha, nós precisamos mais... Nós temos três, mais quatro seminários para o ano que vem. Fechou. Eu acho que a gente tem que apostar bastante nas amas, porque daí, como não estão na Federação, Larissa, então é bem importante a gente pensar para a gente estar ali onde os maiores problemas ali. Como a nossa equipe técnica está, a gente vai conseguir organizar isso. Combinado, então, vocês centram os quatro, Secretaria da Educação, Fundação, Federação e FEAMAS, e definem mais quatro regiões, de preferência que não sejam regiões próximas. Eu posso passar para vocês as regiões que a Escola do Legislativo já tem elencada, que a gente mais ou menos trabalha. Aí vocês fecham, olha, aqui nessa região vai ser nesse município, aqui nesse município, e nós trabalhamos nisso. Combinado, Henrique? Perfeito. Então, tá. Uma outra coisa que ficou sobre minha responsabilidade, mas que eu contei com algumas parcerias também, nós vamos estar trabalhando... Mariana, poderia me alcançar aqui o livrinho ali? Esse livrinho aqui foi trabalhado na época em que eu trabalhava na Comissão da Pessoa com Deficiência. e eu trouxe a sugestão para o deputado Pepe Colaschi, que trouxe na comissão, foi aceita. Então, nós queremos fazer... Vai ser um outro desenho, vai ser tudo diferente, né? Nós vamos fazer quatro livros. Um livro vai ser sobre a lei atualizada, a Lei Brasileira da Inclusão, a legislação do Estado de Santa Catarina. Outro livro vai ser Conhecendo sobre Autismo. A gente já levantou algumas coisas, o pessoal já encaminhou. E um vai ser sobre estruturação das damas. Aqui está difícil abrir esse computador, mas tudo bem. Um vai ser sobre estruturação das damas que a Federação Catarinense de Autismo, a Kátia, nos passou, que tem todo o passo a passo. E, junto, já vem o modelo também do... Como é o nome, Kátia? Esqueci que se me passou por último, da... Quando faz a reunião, o quê? Do estatuto. Do estatuto. Perdão, me fugiu a palavra. Meu modelo do... A gente vai ficando velho assim, né? O modelo de um estatuto já, para que, quando for fundar uma AMA, já está dentro das normativas. Então, eu sentei com o Henrique, o Henrique também concordou, né? Então, esse livro aqui, ele tem a apresentação da Frente Parlamentar, os deputados, disse que é a norma técnica da Assembleia Legislativa, né? Daí tem a mensagem do presidente Mauro de Nadal, do presidente da Frente Parlamentar, né? E aí, a gente fez uma pesquisa, junto com o gabinete do deputado Pepe Colasso, sobre os símbolos do autismo, né? O porquê da cor azul, mas não aquela coisa simples, mas aprofundada, por que foi escolhida a cor azul, né? O logotipo da neurodiversidade, da lei do girassol. E nós tivemos pessoas que mandaram para nós artigos para serem colocados nesse livro. Então, o doutor Jaime Lim, ele colocou o que causa o transtorno do espectro autista. Ele mandou um artigo dele, ele é médico, conceituado junto com um grupo de médicos da região sul, né? A inclusão dos autistas pelo olhar de um autista. O Marcos Petri, que é o que representa os autistas na Federação do Autismo, fez um artigo, até na época eu conversei com a Fernanda, a equipe fez uma correção, né? Aí, o doutor Fernando Calil, com a Michele Sabatini, encaminharam as funções executivas no atendimento educacional especializado para o aluno com transtorno do espectro autista. e a ecoterapia e sua contribuição para os praticantes com transtorno do espectro autista. Uma visão do sistema sensorial por Fernando Calil. Então, são artigos, e eu gostaria de pedir a Fernanda se a equipe técnica lá da Fundação, no núcleo de pesquisa, pudesse estar dando uma olhada nesses livros, principalmente esses que têm os artigos, para a gente poder... Nós já encaminhamos os bonecos, não é, Henrique? Já está na agência, para a elaboração. Para a agência, porque a agência precisa saber, mais ou menos vai ficar tanto o formato que a gente vai querer, para já começar a orçar, porque é a Assembleia que vai pagar, e somos nós que estamos fazendo. Então, eu precisaria, sim, daquele olhar técnico, se vocês, como parceiro, podem... Tem que falar a minha profissão? Sim. Boa tarde. Nós temos a instituição que é a UDESC, que vem fazendo pesquisas sérias sobre os modelos da deficiência e outras questões. Então, é essa a indicação que eu faço, que a universidade também seja questionada e que possam vir contribuições de lá em forma de artigo e assim por diante. Está ok. Vou conversar com a UFSC. Bom, é outra pauta que a gente teria, então, desse a gente vai fazer encaminhamento. Pode. Agora, sim. Eu não sei se era o segundo ou o terceiro livrinho, que seria sobre as legislações, só lembrando que a gente está passando por reformas. Então, talvez, se publique algo que está em vigência agora, mas que depois o texto mude um pouco. São as legislações da Assembleia Legislativa. Ah, tá. Daí a gente já faz uma previsão, até porque o deputado Felipe Colasso, o Henrique, já trabalhou isso, para que a gente consiga aprovar tudo até o final do ano, para que o governador Jorginho torne lei já em janeiro, fevereiro, para poder entrar na publicação. Ah, entendi. Então, a gente não entra nessas partes, a resolução, essas outras, não. É só a legislação. São leis da Assembleia Legislativa. Da Assembleia Legislativa, que as pessoas não têm conhecimento. Por isso, não é? A outra questão seria sobre o projeto de lei, que o Henrique tem uma proposta de a gente visitar o rapaz, que é autista de São Paulo, que criou esse protocolo, para conhecer esse protocolo, e a gente gostaria de ver se o grupo aprova isso, porque ele não vai vir a Santa Catarina. A gente queria ir em um grupo de três, quatro, conversar com ele, conhecer, e convidar algumas instituições. Fazer a visita ao... Acho que já se formou em medicina, não é? Está fazendo medicina, cursando medicina, e por dificuldade do curso, ele mesmo que propôs a uma deputada de São Paulo, a lei, ela fez a lei, foi aprovada, foi sancionada, e o Estado de São Paulo começou a aplicar a lei. Então, acho importante a gente fazer a visita ao moço e também fazer a visita ao governo do Estado e à Assembleia da deputada para saber como é que está transcorrendo essa lei na prática. A gente queria conhecer lá como a Secretaria de Educação de São Paulo está aplicando, até para trazer aqui para nós, para ver o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode aprimorar, sabe? Então, nesse sentido. eu só vou pedir que do dia 17 de novembro até 25 de novembro eu tenha que ficar em casa oito dias que vai nascer a minha primeira filha. Se eu não ficar em casa, minha mulher vai me matar. Aquele oito dias da licença paternidade, eu já não fico em casa, agora vindo a filha eu vou ter que ficar, Kátia, não, sem dúvida. Acho que seria para o início do ano que vem, Henrique, porque no final do ano eu sei que, pelo que eu conheço, as instituições, está todo mundo, então, se a gente já planejasse para o início do ano, em fevereiro, em fevereiro. Então, a gente pode deixar já encaminhado para fevereiro, até porque podemos nos organizar com antecedência. Eu acho bem importante a fundação também estar, não sei se a sede, para a gente, faz questão de estar junto, até porque a gente trabalha muito com isso, e eu acho que tem, já que se vai se fazer, tem que ser unificado, uma coisa bem feita, bem pensada. Então, a gente vai ficar responsável, através do gabinete da Frente Parlamentar, e marcar com o aluno de medicina que sugeriu a lei, com a Assembleia Legislativa, com a deputada, com as secretarias de Estado de Educação e Saúde, para ver como é que está a aplicação dessa lei, na prática. E a gente comunica no grupo ali, qual foi o dia de fevereiro. Então, a gente deixa a palavra aberta, se alguém tem mais alguma sugestão, alguma encaminha mesmo. nós da Secretaria de Educação fizemos um grupo estudando esse projeto de lei e temos vários apontamentos colocados com comentários e trouxemos, no caso, depois se ficar para vocês analisarem o que a gente colocou. E nessa perspectiva que a Dayana fez, esse estudo que nós fizemos em cima do projeto de lei, primeiramente, é parabenizar pelo trabalho. Eu acho que todos que estão aqui é a pauta que nós queremos defender. Existe uma bandeira, existe um público que precisa de cuidado, precisa de atenção, então, parabenizar, parabenizar desde o início, quando tudo isso foi organizado. Mas, dentro desse estudo, e o que nos motivou a fazer o estudo, foi principalmente porque o artigo 4 do projeto de lei, ele está previsto que a sede e a Fundação Catarinense, em conjunto, elas seriam as responsáveis pelo acompanhamento e o cumprimento. Então, já que nós estamos recebendo essa delegação pela lei, em sermos responsáveis, por isto, nós encontramos algumas fragilidades no texto. E isso comprometeria essa execução em prática. Então, nós gostaríamos de sugerir, se fosse possível, para que, antes de ir para os finalmentes de votação e que a lei simplesmente saia, que nós tivéssemos a oportunidade de emitir um parecer técnico à luz do projeto de lei, para que, quando a lei sair, que ela saia com um texto aplicável e possível, para que a gente possa, sim, sermos parceiros e, de fato, levar uma lei no seu cumprimento real, como ela deve ser. Então, esse seria o nosso pedido, a nossa solicitação para a comissão, para que a gente tenha acesso e a oportunidade de um parecer técnico, de contribuição na parte textual, para que a lei seja bem escrita depois e publicada. Eu acho bem pertinente isso que você coloca, que é ótimo, porque eu lembro quando a gente construiu, Mariana, a lei que reconheceu os autistas, não foi o deputado que construiu, quem construiu foi o segmento, e ela não deixou nenhuma fragilidade, porque a fundação fez a parte dela, a secretaria dela, a Federação das Apais também, na época a Nilza representou, a Federação de Autismo fez a parte deles, então, assim, ficou redondinho, a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, todos, a gente, lembro até hoje, tem a foto de todos reunidos no gabinete trabalhando em cima da lei. Depois, tudo ok, redondo, fechou todos os órgãos, aí a lei foi. Então, isso é legal, você tem essa contribuição, né, Henrique? O Felipe, que é o jurídico do deputado Pepe Colasso, que acompanha nas comissões, ele está aqui, então, o Felipe vai se apresentar para vocês que a gente encerrar a reunião, e aí vocês trocam o contato e passam esse material técnico, justamente pode passar para ele ali para ele poder dar uma analisada e colocar isso no projeto. Está bom? Porque, como a gente, isso é novo, né? Então, a gente está indo justamente para São Paulo até para saber como é que vai acontecer isso. Não sei se eles criaram um decreto para regulamentar a lei, vai prever isso, né? Bem provável, porque quem executa as secretarias, então, deve ter algum requisito de decreto. Eu não sei se lá em São... Você chegou a ver, Felipe, em São Paulo, se for regulamentar e ver decreto? Eu vou dizer que o Estado regulamente isso, a lei, né? É. E, às vezes, é no regulamentar que coloca esses itens, às vezes, talvez, algumas coisas que vocês querem. É, o protocolo, ele não existe aqui, na verdade. Ele é mencionado que vai existir um protocolo... Vai existir que o protocolo é individual, né? É, exato. Porque cada um tem um protocolo, né? do outro, né? Podia usar o microfone porque está sendo gravado. Algumas coisas não ficam claras. Algumas coisas não ficam claras. E o texto da lei em si traz, em alguns incisos, quase como se fossem diretrizes. Então, talvez, até um... Pode falar. Não, na verdade, acho que a lei tem esse viés mesmo de dar algum objetivo, dar o direito da avaliação para deixar a casa da própria Secretaria, regulamentar os procedimentos e a própria Secretaria ou o Estado, no caso. Não, não é necessário que tenha educação. É, e daí teríamos outros apontamentos que eu acho que não cabe, assim, de repente, agora... Que nós estaríamos no parecer técnico. Exato. Depois os apontamentos voltaram no parecer técnico, né? Perfeito, perfeito. Ótimo, então. Como a gente é pontual, e começou o meu e-mail, a gente vai terminar às três horas, tem mais dois minutos, que daí tem sete minutos para acabar a reunião. Alguém mais gostaria de se manifestar? Não, não se preocupe. É dois minutos só. É apenas para a gente ficar a saída do senhor. Vira a agenda. Sim, ele tinha colocado. E também para avisar que dia 21, a reunião do Conselho Estadual da Educação é presencial e a comissão que discute a resolução da educação especial. Então, convido a todos que puderem participar, vai ser no plenário do Conselho. 21. É 21. Que horas? 16 horas. É após a reunião plenária. E a pauta é a resolução? É. Aquele grupo que já vem discutindo. A resolução 100, é isso? É. É a atualização das 100 do ano 2016. Lá no Conselho. Então, não vai ser aquele grupo fechado. Ela está aberta, então. Que horário que é? Às 16. 16 horas. Ai, mas esse horário é vocês? É, é que as duas é a plenária. Aí, após a plenária, é reunida. Bom, Henrique, rapidamente, com relação ao orçamento do ano que vem, do governo do Estado, com relação à educação especial, se tem alguma previsão, se vai vir para a comissão para a gente poder debater alguma questão de orçamento, pedir alguma coisa para que seja analisado. Acho que é importante a gente ter também participado desse debate aqui enquanto comissão, já que tem a frente parlamentar, para ver dentro do orçamento do Estado que pode ser voltado para a educação especial. Só perguntando isso aí. É que está na comissão de orçamento? Mas a gente pode, através da frente parlamentar, encaminhar um ofício solicitando um olhar especial dentro da comissão de orçamento para botar na lua do ano que vem. Acho que a gente pode liberar isso aqui e encaminhar o ofício através do grupo de trabalho. É isso? É. Então, fechou.